Oé, oé, oé! Oé, oé, oé! Oé, oé, oé! Oé, oé, oé! Oé, oé! Oé, oé, oé! Oé, oé, oé! 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 Oé, 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 oé! Oé, oé, oé! Oé, oé, oé! Oé, 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 oé! Oé, oé, oé! Oé, oé, oé! Oé, 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 oé! Oé, 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 oé! 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 Se a vida não se aguarda, se aguarda. Se o azul no céu descurecer, se aguardar na terra, ferecer. Não importa, querido, me venha em nossa fé. Sinto entre o sol e as duas mãos, se os tornejos sempre podem ser. Sinto entre o sol e as duas mãos, se os tornejos sempre podem ser. Sinto entre o sol e as duas mãos, se os tornejos sempre podem ser. Sinto entre o sol e as duas mãos, se os tornejos sempre podem ser. Sinto entre o sol e as duas mãos. 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 Sinto entre o sol e as duas mãos.